Tô aqui naquela cintura, ela me disse, cama domingo e segura, ela me disse, a minha mente foi pura, ela me disse, agora é meu peixão, me cura, ela me disse, vou pegar no coração, disse, clama, baby, eu sou, quero ter a tua mão, quero tá contigo, sou, não no meu coração, quero tá contigo, não dá, tu fazer relaxar, ela me disse, vem, vem, tu faz o é bem.